Ela chegou com o cerco e dizia a vaca estranhola Era mulher bonita, era amiga, era espanhola Tinha os óbvios por da noite, tinha os óbvios por deseja Seu rosto tinha beleza, numa tarde sertaneja Quando a virgem ia de graça, na bondeia do pai dado E neste ano de esperança, fico ao lado apaixonado E um dia se decidiu, ela disse o meu mal Vou dizer que eu quero muito, vou deixar de afinar Quem partiu era de noite, em que é do meio arredio Foi ao cerco gritando, pois fazia muito frio Mas ao chegar lá no ar, vou chorar por todo o que deu O cerco havia partido, meu barco estava vazio Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade Saudade da noite, da amiga, tem a sua taxidade Enquanto o pobre não vai, sempre escuta a canção E chora a desesperada, que chora a desesperada 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 Obrigado.